Quando a gente contou a história da Microsoft por aqui, eu prometi um capítulo especial para o Windows. Faz tempo, mas chegou a hora. Você vai saber a origem do sistema operacional da Microsoft aqui na série de História da Tecnologia e revisitar cada versão até os dias de hoje. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal do Tecmundo, se você ainda não é um inscrito. Dá um joinha no vídeo porque, pô, a gente atendeu os pedidos de vocês, a história tá muito legal. E aproveita para tocar no sininho e receber as notificações. Cada vez que um vídeo novo for enviado, beleza? Então vamos lá para a história do Windows. A história do Windows começa em 10 de novembro de 1983, quando um Bill Gates novinho, novinho, apresenta o Windows 1.0 com a Microsoft, já uma fabricante de softwares e de sistemas operacionais de sucesso. O Windows tinha como diferencial rodar o MS-DOS em uma interface gráfica, que mostrava tudo de forma visual, longe daquela complicação de linhas de código e comando de texto. O nome diz tudo. Você navega em programas abertos em diferentes janelas. O foco era a novidade tecnológica mouse, com barra de scroll, ícones e caixa de diálogo. E olha que curioso. O Windows não podia colocar algumas funções-chave, como lixeira e janelas em sobreposição uma em cima da outra, por um acordo com a Apple. O Macintosh saiu dois anos antes, ainda com aplicativos da rival. Foi ainda a estreia do jogo Reverse e do lendário Paint, fora calendário, editor de texto e relógio. O Windows 1.0 pedia incríveis 192kbytes de RAM para funcionar e saiu oficialmente em 1985. Ele tinha um comercial clássico com Steve Ballmer, que seria o CEO da Microsoft, pilhadaço vendendo o produto. E sabia que ele não foi um sucesso? Mesmo mais barato que os rivais, ele foi recepcionado de uma forma morna e a dependência do mouse, olha só, foi criticada. O 2.0 aí sim foi elogiado com tudo o que o Bill Gates queria colocar antes. Ele saiu em dezembro de 87 e debutou dois serviços muito famosos, o Word e o Excel, além do painel de controle. Foi a estreia também do Aldous PageMaker, que já existia no Mac, e abriu as portas para desenvolvedoras terceiras colocarem programas no sistema. Essa liberdade foi o grande trunfo do sucesso inicial da Microsoft, segundo muita gente. A Apple processou a rival por nada menos que 189 possíveis plágios na interface, mas todas as acusações foram negadas. Em 88 saíram as atualizações 2.1286 e 386, otimizadas por chips Intel de mesmo nome. E essa foi a primeira vez que um sistema operacional da Microsoft pedia um disco rígido para a instalação. A versão 3.0 de 1990 foi a primeira que mostrou a força do Windows. E tinha motivo, já que agora tinha suporte a 256 cores, a estreia do Paciência e a abertura de múltiplos programas do DOS em janelas. E ela veio pré-instalada em computadores de várias fabricantes por aí, facilitando o acesso da galera. Como os PCs estavam saindo cada vez mais memória, ele também foi elogiado por exigir mais da máquina e extrair muito bem esse desempenho. E vendeu 10 milhões de cópias em só dois anos para a época, muita coisa. O sucessor teve um nome parecido, Windows 3.1 de 92. Ele trazia suporte a novas fontes TrueType, um gerenciador de programas pai do Windows Explorer e capacidades multimídia. Fora o campo minado e também a correção de vários bugs. Essa foi a primeira versão de muitos consumidores, inclusive aqui no Brasil. Ele foi o primeiro distribuído via CD-ROM e pedia 1 MB de RAM. Aí a gente chega no boom comercial com o Windows 95, de claro, 1995. Aqui surgiu nada menos que o menu e o botão iniciar, além da arquitetura 32-bits com interface renovada, a barra de tarefas e o sistema plug-and-play, que acelerava a conexão e instalação de drivers de periféricos. A Microsoft gastou horrores com o marketing, incluindo o comercial com o Start Me Up dos Rolling Stones. Ele teve um pacote plus de atualizações e em um deles veio o Internet Explorer, o famoso Internet Explorer por motivos bons e ruins. Ele foi embutido nas próximas versões e até por isso virou líder isolado por anos no mercado de navegadores. Foi aí que as acusações de monopólio do setor de sistemas operacionais começaram, mas o julgamento contra a Microsoft foi só em 2001 e não alterou em nada o mercado. O Windows 98 saiu no ano do seu nome e o lançamento foi tipo dos iPhones hoje em dia, com pessoas madrugando as filhas da loja, saindo correndo para pegar as caixas. A Microsoft preferiu uma atualização com novidades técnicas, sem mexer tanto no time que estava ganhando de interface e de funcionalidades. Ele tinha um clássico som de inicialização, o modo hibernar, suporte para mais de um monitor e o Windows Drive Model, que era o padrão para facilitar a compatibilidade de aparelhos. E tem um momento que é inesquecível, em que o chefão Bill Gates viu ao vivo uma tela azul durante uma demonstração desse novo Windows. Será que esse cara aí do lado ficou no emprego depois? Bom, eu não sei, mas o sistema foi um sucesso e ganhou uma versão levemente aprimorada no ano seguinte, a Second Edition, ou SE. Foram várias melhorias, correções e novidades em versões, como o Internet Explorer 5.0 e o DirectX 6.1. Mas vamos voltar rapidinho para o começo dos anos 90, quando a Microsoft briga com a IBM por causa do lançamento conjunto do OS 2, e termina um duradouro relacionamento que a gente já contou aqui no canal. Como resultado, ela vira competidora da ex-parceira e entra no mercado de sistemas corporativos com Windows NT, New Technology. E é meio confuso, viu? Depois do lançamento do Windows NT 3.1 e 93, vários dos sistemas principais da Microsoft foram baseados nessa família, substituindo a 9X, que começou no 95. O nome foi abandonado com o tempo, trocado pelos Windows Server. E não confunda NT com Windows RT, sigla para a arquitetura Windows Runtime, que saiu em 2012, para sistemas ARM de 32 bits. Ele foi mais usado na família Surface, de tablets híbridos, e garantia a economia de bateria e suporte a vários periféricos. Mas foi criticado por, no fim das contas, ser só uma versão meio capadinha do Windows tradicional. Ele foi trocado, em definitivo, pelo Windows 10 Mobile. Em 2000, a Microsoft apresenta dois sistemas para comemorar a virada. Tinha o Windows 2000, que era mais voltado para o mercado corporativo e de servidores, e o Millennium Edition, ou ME, do público consumidor. Essa foi a primeira versão duramente criticada pelo público. Reza a lenda que a equipe de marketing da Microsoft foi a que mais tomou decisões nessa build, e aí foi um erro atrás do outro. Ele era extremamente instável, cheio de bugs e travadas, problemas na instalação de programas, erros na hora de ligar e desligar, e aquela boa e velha tela azul toda hora. Só que não era tudo ruim não, viu? Já que a gente teve as estreias do Movie Maker, do Auto Completar no Windows Explorer, e do Media Player 7, que começou a chamar atenção para o programa. Ele foi uma edição histórica também, por ser a última baseada no MS-DOS e da linha Windows 9X. Pelo menos o fracasso do Millennium Edition ajudou a imortalizar a versão seguinte, nada menos que o Windows XP. Lançado em 2001 e significando Experience, ele apresentou um visual mais arredondado, colorido e sem diferenciação entre as versões Business e do consumidor. Ele era extremamente customizável em cores e temas, cada um deixava a área de trabalho, os ícones do jeito que queria, e tinha aquele papel de parede padrão clássico, que é a foto de uma planície em Sonoma, nos Estados Unidos. Ainda foi a época do auge do MSN Messenger, e tinha aquele viciante jogo de pinball espacial. Foi um sucesso absurdo com mais de um bilhão de ativações. Ainda hoje ele continua crescendo, acredite se quiser, mesmo que, claro, lentamente. O suporte só acabou em 2014, de tanta gente que usava, e a Microsoft ainda tenta, hoje, fazer o povo migrar, porque o XP é cheio de falhas exploradas atualmente, e não tem mais atualizações de segurança. E falando em segurança, ele foi o primeiro a controlar as cópias de ativação, e avisar se o seu Windows era ou não pirateado, com aquele sinal da estrelinha que eu tenho certeza que você já viu. Muita gente nem pensava em abandonar o XP quando veio o sucessor, e quando a galera viu o Windows Vista funcionando, não pensaram duas vezes em... Continuar no antigo. O Vista saiu em janeiro de 2007, depois de seis anos de um processo muito conturbado. Ele começou sob o codinome Longhorn, mas teve o desenvolvimento totalmente reiniciado em 2004. Entre as novidades, a principal é a interface Aero, de recepção, mista. Fora o visual bem repaginado, ele trouxe efeitos que lembram vidro transparente para janelas e menus. Ainda surgiram o Windows Search, para a busca interna de arquivos, e o Windows Defender, o antivírus da Microsoft. Ele foi liberado um ano antes, mas ainda não era embutido nos sistemas. Um dos problemas do Vista foi exigir demais das máquinas, e aí comprar um PC poderoso ou trocar a peça só para o sistema operacional estava fora de cogitação. E a plataforma tinha problemas também de desempenho, incompatibilidade de programas, lentidão e complexidade de uso. Até a segurança, que era uma das qualidades dele, virou um ponto negativo, porque enchia a tela com caixa de diálogo. A recepção foi tão ruim que obrigou a Microsoft a acelerar o desenvolvimento do próximo, uma coisa arriscada, mas que deu muito certo. Foi com Vista ainda que o público formou a teoria de que a Microsoft lança versões boas alternadas com versões ruins. Depois do ótimo 98, veio o fraco ME, o ótimo XP, seguido do péssimo Vista e do elogiado 7. Diz aí, você concorda com a gente? Deixa aí o seu comentário. O Windows 7 é de 2009. Ele ainda tinha a interface Aero, com barra de tarefas redesenhada e atalhos fixos do lado esquerdo, fora a central de ações com avisos gerais. Ele era mais rápido, mais seguro e mais fácil de usar, e muitos consideram que essa é a versão definitiva do sistema operacional. Ele foi tão popular que ficou anos sendo o Windows mais usado em todo o mundo. Aí, em outubro de 2012, vem uma versão polêmica. O Windows 8 queria ser mais descolado, mais amigável pra telas touch, e aí fez o quê? Removeu o menu e o botão iniciar. Só faltou as pessoas pegarem em armas, porque boa parte da comunidade odiou a novidade. Pelo menos a aceitação das tiles da interface Metro foi boa, e os retângulos e quadrados pra representar os ícones foram usados mais pra frente. A empresa também abriu a Windows Store e começou a propagandear ainda mais os próprios produtos pré-instalados no sistema. O Windows 8 era mais rápido que o anterior, aceitava periféricos USB 3.0, NFC e era otimizado pra nuvem. Resumindo, foi um sucesso, mas teve críticas pesadas. Especialmente porque os tablets com o sistema não eram tão populares, e quem usava no PC apanhava da interface. Pra tentar apagar o incêndio, o Windows 8.1 de 2013 devolveu o botão iniciar, mais ou menos da forma antiga, e botou ainda uma pesquisa do Bing, integração com o M-Drive, pra ver se acalmava os ânimos. A versão mais atual é o Windows 10 de 2015, pois é, a Microsoft pulou o número 9. Tem quem diga que é pra não dar nenhum problema na programação por causa das outras versões. Tem quem diga que é a tal superstição, de que uma versão é boa, a outra é ruim, pularam a ruim, foram direto pra 10. Ele é uma plataforma unificada, facilitando a vida dos desenvolvedores, e trouxe o menu iniciar clássico de volta. As novidades incluem a assistente pessoal Cortana, o navegador Microsoft Edge, áreas de trabalho múltiplas, login por biometria ao rosto, otimização pra games e mais. Só em fevereiro de 2018 ele virou a versão mais popular, com cerca de 42% dos PCs Windows do mundo rodando ele. A atualização gratuita pra quem tinha cópias originais do Windows 7 em diante ajudou muito nisso. Por enquanto, nenhuma nova versão foi anunciada. O que a Microsoft está fazendo recentemente é trazer grandes, pequenas atualizações com novidades, como a Anniversary Update em 2016 e as duas Creators Update em 2017. Foi nessa última que o Paint foi aposentado e substituído pela versão 3D. E o Windows no geral tem muitas coisas que são clássicas e que grudam na memória. Dá pra citar, por exemplo, joguinhos, fora os que a gente já falou por aqui, tem ainda o Free Cell, o Ski Free e muito mais. Tem ainda os descansos de tela ou screensavers que começaram no Windows 3.1 pra impedir que os monitores de tubos sofressem com o chamado efeito burn-in. Tem vários deles que são clássicos, tipo o do labirinto, o dos canos coloridos e o do texto da sua escolha que ficava ali voando na tela, tenho certeza que você lembra. A Microsoft ainda mantém de forma tímida uma plataforma chamada Windows IoT pra dispositivos caseiros serem controlados em um som ambiente. Anteriormente ele era conhecido como Windows Embedded e surgiu em 99 pra você controlar outros aparelhos remotamente. E ó, não vai ter a parte mobile aqui por dois motivos. Primeiro, a gente já pincelou ela rapidinho na história da Microsoft. E segundo, o Windows Phone merece uma história própria mais pra frente. E essa é a história do Windows, o sistema operacional mais usado em todo o mundo e que tem uma trajetória cheia de altos e baixos, mas que caminha junto com a evolução dos PCs e da tecnologia. Se você quiser ver a história de uma empresa, de um produto ou de serviço contado aqui no canal, deixe seu comentário que você sabe que a gente lê. Eu vou pedir de novo pra você se inscrever no canal do Tecmundo se você não é inscrito, dá um joinha no vídeo, toca no sininho e olha, não se esquece de ver a playlist da história da tecnologia, que aquela história que você quer ver já pode ter sido contada por aqui. Até a próxima!